A Irmandade da Rosa. Oferecimento Coppercap Bamerindus. Tudo o que você quer da vida, só que mais depressa. E sopas Kynor. A refeição leve e gostosa. A Irmandade da Rosa. Europa, Segunda Guerra Mundial. Através do convênio de Abelardo, representantes da espionagem de cinco países resolvem criar santuários de proteção para agentes secretos em perigo de vida. E o que acontece se alguém matar dentro dessas casas de segurança? Essa pessoa seria exterminada instantaneamente. Estados Unidos, 40 anos depois. Criados como irmãos por John Elliot, autodirigente da CIA, Sal e Chris são dois dos melhores agentes secretos americanos. Eu amei e treinei você e Chris durante 30 anos como chefe e também como pai. E valeu a pena. Obedecendo a ordens de Elliot, Sal comanda uma ação de extermínio contra um grupo de importantes industriais. Você sabe o que o motivou? Na minha opinião, os israelenses pagaram para ele mudar de lado. Traído por Elliot, Sal passa a ser procurado como agente duplo pelos americanos. Ele já deve saber que fui eu quem armou tudo. Agora eu tenho que encontrá-lo. Como? Pensando como ele. Eu anteciparei seus passos e o encontrarei. Em Bangkok, Chris falha numa missão assassina e pede asilo num dos santuários do convênio de Abelardo. Mas é envolvido numa armadilha mortal. Santuário Abelardo violado. Três agentes mortos pela CIA. Agente Remus, Chris Kiohouni. Fim da programação. Fim da programação. Recebemos negativas de todas as equipes sobre Romulo. Abarrotamos seu arquivo, fotos, aviões, ônibus, carros.